Desvendar o maravilhoso mundo do marketing digital fez a diferença para o verdinho restaurante. A proprietária Soraya Burne contou em detalhes. De um dia para o outro a gente teve que nos reinventar, né? Então, esses cursos do Sebrae, principalmente do marketing digital, me ajudaram demais. Por exemplo, no Instagram a gente saiu de 5 mil e poucos seguidores para 18 mil seguidores hoje. Hoje a gente tem mais um braço que é o delivery, que é de forma digital, Instagram sim, muito forte. É outro braço do nosso negócio. E isso a pandemia nos fez, assim, nos reinventou mesmo de um dia para o outro. Que nosso delivery, assim, eu só vendo o que eu gosto, o que eu acredito. E meu delivery antes, eu nunca acreditei nele, ele era horrível. Embalagem ruim, eu não tinha tempo. Assim, de um dia para o outro eu me vi assim, eu tenho que pôr meu delivery ótimo. Então, assim, o Sebrae me pôs para frente, eu tive que me reinventar, tive que pôr embalagens boas, tempo bom. Tive que fazer um marketing digital de acordo com o Sebrae me ensinou. Então, assim, eu dei a volta por cima, eu e meus parceiros, meus colaboradores, meus parceiros clientes também me ajudaram muito nessa daí. Então, assim, hoje eu agradeço muito isso que nós passamos, que é outro braço que a gente não tinha e hoje a gente tem. Que é, assim, que hoje é uma parte do nosso negócio. Conheça as soluções do Sebrae Minas para a sua empresa virar a trend do momento. Acesse sebraeplay.com.br